Olá, meus irmãos, boa tarde. Bom, já estamos começando com relativa atrasa essa palestra, então vamos avançar nos minutos que nos restam, fazendo algumas reflexões ainda no nosso tema principal, pilares da profecia, na última oportunidade que tratamos desse assunto, justamente abordamos Jesus migrando pelas sete igrejas. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, nós vimos que Jesus é apresentado no pátio, verso 5, como o cordeiro morto. No capítulo 2, verso 1, Jesus é apresentado estando diante do candelabro, o candelabro fica em qual compartimento do santuário? Do santo. Então Jesus já saiu do pátio para o santo. Isso no ano 31, quando ele ascendeu da terra ao céu. E aí nós avançamos aqui, igreja de Esmirna, igreja de Tiatira, igreja, perdão, Esmirna, Pérgamo, demos uma passadinha em Tiatira. E eu havia declarado que Jesus, em Apocalipse, nos três primeiros blocos, ele passeia pelos três compartimentos do santuário. Pátio, santo e santíssimo. Vimos que Jesus é apresentado no pátio, depois ele migra para o santo e agora vamos ver Jesus migrando para o santíssimo, o terceiro compartimento. Esta mesma estrutura cronológica das fases ministeriais de Jesus Cristo, vocês vão identificar nos selos e também nas trombetas. Esses três blocos, as sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas, eles se repetem, porém eles são contemporâneos uns com os outros. Ou seja, trombetas, selos e igrejas não acontecem, às vezes, como muitos creem. Terminou as igrejas, começam os selos. Terminou os selos, começam as trombetas. Não, é a mesma história de tempo vista ou narrada de prismas diferentes. Então, as sete igrejas, Jesus é apresentado no pátio. Ano 31, os selos e as trombetas vão seguir o mesmo princípio, porém cada uma das três abordando aspectos diferentes da história. Esse é um fato importante, tá? Então, nós já vimos... É claro que eu creio que não vai dar para a gente repassar tudo. Os selos e também as trombetas. Mas, pelo menos, vamos avançar nos selos. Perdão, nas igrejas. Vamos para a igreja de Sardes. Capítulo 3, verso 1. Apocalipse 3, verso 1. A igreja de Sardes é a igreja que precedeu o movimento milerita. Então, vou repassar o desenvolvimento das igrejas. Igreja de Pérgamo, igreja de Éfeso, fundada por Jesus. Por Jesus, ano 31 ao ano 100. Esmirna, ano 100 a 303, 13 ou ainda 23. A igreja de Pérgamo, uma dessas três datas, a 538. Igreja de Tiatira, 538 até 1798. E aí nós temos, então, a igreja de Sardes. Sardes significa o que restou. Sardes significa o que restou. Então, a igreja de Sardes foi de 1798 a 1833. Período em que as pregações de Guilherme Miller avançaram com mais vigor, com mais força. O que restou? Justamente foi a fase da igreja do que restou da reforma protestante. Da reforma protestante. As igrejas, a igreja de Sardes, na verdade, era a igreja de Deus composta por várias denominações. Nesse período, a igreja de Deus, os fiéis da igreja de Deus, estavam espalhados em todas as denominações. O plano de Deus era que, na fase de Filadélfia, todos esses sinceros viessem a se agregar como aconteceu. Então, durante o período da igreja de Sardes, que vai do capítulo 3, verso 1 até o verso 6, nós estamos falando de momentos anteriores ao início do juízo investigativo, em 1844. O texto diz que eles tinham o nome de que viviam, mas estavam mortos. O que é ter o nome de que vive e está morto? O que seria isso? Tens nome de que vives, mas está morto. É professar uma coisa que não vive. Simplesmente uma pessoa que professa aquilo que não é uma realidade na sua vida. Avançar no estudo das igrejas, é difícil avançar, né? Porque esse ponto aqui daríamos para refletir tanto. É muito comum, às vezes, até pessoas que nos cercam, têm aparência de que está vivo. Fala como se estivesse vivo, mas no fundo, no fundo, está morto. Só tem aparência. Versículo 2, Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não aches tuas obras perfeitas diante de Deus. Verso 4, Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Me diga um nome que estava em Sardes que não contaminou as suas vestes. Vamos ver se vocês entenderam. Me diga um nome que estava em Sardes que não contaminou as vestes. Guilherme Miller, Charles Fictin, José Bates, Tiago White, muitos outros que estavam dentro dessas igrejas, a própria família da irmã White, que não haviam contaminado as suas vestes. Mas também têm em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignas disto. Verso 5, O que vencer será vestido de vestes brancas. Meus irmãos, o verbo vencer está em qual tempo aqui no versículo 5? Está no futuro. O que vencer será vestido de vestes brancas. Então essa promessa estava no futuro. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro? Aqui está anunciando o quê? O que está sendo anunciado no verso 5? Juízo, mas mais específico. Porque o juízo acontece tantas vezes. O juízo investigativo. Aqui está fazendo um anúncio de 1844. Olha, aquele que vencer, quando? No início do juízo investigativo, só para a gente ver a cronologia, nós estamos antes de 1844. Então o verso já está predizendo que prestes viria o juízo investigativo. E isso aconteceria justamente no início do período da igreja de Filadélfia. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do pai e diante dos meus anjos. Daniel 7, 10. Milhares de milhares de anjos assistiam o juízo. Então a igreja de Sardes justamente está no contexto do surgimento da igreja de Filadélfia. Período em que nós iríamos passar, fazer uma transição do período de Jesus no santo para o Santíssimo. Então como nós já vimos que no capítulo 1 Jesus é apresentado no pátio. Aquele cordeiro como havendo sido morto. Capítulo 2, verso 1, Jesus é apresentado no santo, pois ele está diante do candelabro. Agora nós precisamos ver Jesus ir para o Santíssimo. Agora sim, capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, Isto diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras, verso 8. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então aqui nesse período de Filadélfia, Jesus fechou uma porta e abriu outra porta. Qual porta foi fechada e qual porta foi aberta? Todos concordam com o irmão? Vocês entenderam a pergunta? Aqui no período de Filadélfia, está dizendo que uma porta foi fechada, ao passo que outra porta foi aberta. Qual porta foi fechada e qual porta foi aberta? A porta do santo foi fechada e a do santíssimo foi aberta. Ok? Vamos avançando no raciocínio, tá? Olha, é dessa maneira que nós podemos mostrar, biblicamente, Jesus iniciando o ministério no santuário celestial. Mas agora o que nós precisamos fazer é endossar a nossa declaração, porque ainda me parece um pouco vago. Como é que você sabe que é essa porta aí? Do santíssimo e santo, etc. Então, vamos avançar investigando essa parte. Vamos dedicar um tempinho. Irmãos, vamos agora tentar interpretar esta parte e para servir também de método, de como interpretar as escrituras. Eu volto a dizer, a aplicação é muito bom, mas não tem valor interpretativo. Então, eu preciso saber o que é essa chave de Davi. Para que é que serve a chave de Davi? Para que é que menciona que Jesus tem a chave de Davi e com essa chave ele abre? Davi tinha uma chave que ficou lá guardada? Primeiro passo para se interpretar um texto, eu preciso buscar entender o seguinte. Isso daqui é uma informação primária do autor ou é simplesmente algo que ele extraiu do Antigo Testamento? E aí, é claro que vale ter conhecimento bíblico. E aí, nós vamos identificar que esta expressão, chave de Davi, veio de onde? Veio do Antigo Testamento. Veio de Isaías 22. Então, vamos a Isaías 22. Porque lá em Isaías 22, nós vamos ter todas as expressões de maneira íntegra. Isaías 22. Todos estão lá? Verso 22. Isaías 22, 22. Até fácil de memorizar. Isaías 22, 22 diz. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ok, aqui já tem um detalhe que João omitiu. Qual foi o detalhe que João omitiu? Casa de Davi. Lá diz que era a chave de Davi. Mas aqui em Isaías 22, 22, diz que na verdade essa chave é de onde? É da casa de Davi. Então, aquilo que Jesus tem na mão, que ele abriu uma porta e fechou a outra, na verdade é a chave da casa de Davi. Não é qualquer chave, é a chave da casa. de Davi. Agora precisamos interpretar o que seria a casa de Davi e sabermos, então, de maneira bíblica, qual porta foi aberta. Vocês sabem, né? A irmã White fala no... Primeiros Escritos na página 14, 44. Depois a gente verifica. Eu acho que é 44. Ela fala que a porta aberta foi o Santíssimo. Mas se você estiver dando um estudo bíblico, é necessário mostrar pelas Escrituras. Então, sabemos que em Isaías 22, 22, diz que a chave que Jesus recebeu lá em Apocalipse é a chave da casa de Davi. Vamos ver agora a casa de Davi. Primeiro, vamos lá em 2 Cronicas, capítulo 8. Vamos ver a chave da casa de Davi. Versículo 11. Diz assim, E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse, Salomão, minha mulher não entrará na casa de Davi, porquanto santos são os lugares em que entrou a Arca da Aliança do Senhor. Então, nós já sabemos uma coisa. O que era colocado na casa de Davi? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era colocada na casa de Davi. Então, esta Arca da Aliança ficava onde? No Santíssimo. Agora é só ir lá no Êxodo, que ali no Êxodo vai dizer. E no terceiro compartimento, depositarás a Arca, contendo os mandamentos. Avancemos um pouquinho mais. Olhem 1 Cronicas também. 1 Cronicas, capítulo 15. 1 Cronicas 15. Vai repetir a mesma ideia. 1 Cronicas 15, verso 29. E sucedeu o quê? Chegando a Arca da Aliança do Senhor à cidade de Davi, Mikau, sua filha, olhou pela janela e viu que Davi ia dançar e desprezou. Agora, capítulo 16, verso 1, que é o que eu quero salientar. Trouxeram, pois, a Arca de Deus e a puseram no meio da tenda, ou como diz outras traduções, e botaram a Arca na casa de Davi, a qual ele tinha armado. Então, esses dois versos dizem que, na verdade, a casa de Davi seria o... o Santíssimo. O Santíssimo. O Santíssimo. Não é por isso que os textos disseram? Que a Arca entrou na casa de Davi? E nós sabemos que a Arca, na verdade, ficava onde? Não era na casa de Davi. Davi vivia no palácio. Na verdade, ele tinha a sua... não tinha palácio, mas ele tinha o seu local, e ele construiu um tabernáculo ainda móvel, né? Que era o de Israel. Mas a Arca, na verdade, vivia no Santíssimo. Então, a Bíblia está dizendo que, na verdade, o Santíssimo é uma representação da casa de Davi. Ok? Vamos avançando. Então, nós estamos estudando aqui a introdução de Cristo no Santíssimo. Lá em Apocalipse, capítulo 3. Agora, vamos ver o que mais está conectado à casa de Davi. Olhem Salmo 122. Salmo 122. O que é que tem mais na casa de Davi? Salmo 122. Todos estão lá? Versículo 5. Diz, Pois ali, se referindo ao santuário, estão os tronos do juízo. Os tronos da casa de Davi. Então, onde está o trono do juízo? Na casa de Davi. E a casa de Davi é onde? No Santíssimo. E aí, nós conectaríamos isso com Tiago, que diz que seremos julgados segundo a lei da liberdade, segundo a lei de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Jesus recebeu uma chave e que esta chave era a chave para abrir a casa de Davi, Jesus, na verdade, estava abrindo o juízo. Por quê? Com base na lei que estava no Santíssimo, iria ocorrer o quê? O juízo. Voltem comigo a Isaías 22. Só para refrescar a memória. Isaías 22, verso 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Naturalmente, creio que todos sabem que Isaías 22 é um capítulo messiânico. Naturalmente, vai estar falando de quem aqui? De Jesus. Agora, que interessante, essa chave vai estar onde? No ombro. Geralmente, as chaves são colocadas no mínimo onde? No bolso, né? Mas esta chave é grande, eu imagino, porque ela é colocada sobre o ombro. Ou isso quer dizer outra coisa? Agora, nós já identificamos que a chave abre o quê? Na interpretação, abre o Santíssimo. Por que o Santíssimo precisa ser aberto para iniciar o juízo? E o padrão do juízo está onde? No Santíssimo. Agora, vamos interpretar o que seria a chave. É a chave. Vamos ver o que seria a chave. Ok, então, fiquem com a expressão. No ombro? Também. Também. Mas vamos ver aqui, bem claro, o que seria essa chave no ombro. O que seria essa chave no ombro. E de Jesus. Então, vamos avançar. Isaías 9. Isaías 9. Todos estão lá? Isaías 9, verso 6. Ó. Por quê? O menino nasceu. Será que é um capítulo messiânico também? Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. ombros. O que seria, então, a chave? Autoridade para governar. Autoridade para governar. Mas vai lançar mais sinônimos aqui. Vai lançar mais sinônimos. Por quê? Um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Verso 7. Parte importante. do aumento do seu governo e da paz que não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e o fortificar com o juízo. Para o fortificar com o juízo. Vocês conseguiram ver a perfeita conexão com todos os elementos? Conseguiu ver, Betis? Todos os elementos se conectando. Então, o trono de Davi, segundo os salmos, estão na casa de Davi, onde acontece o juízo. Jesus recebeu a autoridade para efetuar esse juízo, e o seu principado, o seu governo, seria fortificado com o juízo. Ok? Vamos avançar para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Então, já sabemos agora. O que é a chave de Davi? O governo. Jesus recebendo a autoridade para julgar. Sobre os ombros. Sobre os ombros. Serviço, né? Ele recebendo a autoridade para julgar. Essa chave abriria o Santíssimo. Por que ele teria que ir para o Santíssimo? Porque o padrão da lei está no Santíssimo. Porque o padrão do juízo, me perdoem, está no Santíssimo. Então, era necessário Jesus entrar no Santíssimo. Então, no período da igreja de Filadélfia, Jesus passou para o Santíssimo. No período de Filadélfia. Todos conseguiram ver isso com clareza? Que Jesus foi para o Santíssimo nesse período? Primeiros escritos na página 42 diz. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e nenhum homem podia abrir. E que ele abriu a porta do Santíssimo e nenhum homem poderia fechar. Então, ela interpreta de maneira muito simples. Primeiros escritos, página 42. Vocês podem ver no grande conflito, 435. Ela vai repetir a mesma ideia. Que Jesus fechou a porta do Santo no período de Filadélfia e abriu a porta do Santíssimo. Avançando assim para o Santíssimo. Vamos agora avançar para os selos, já que ainda temos um tempinho. Vamos avançar para os selos e ver que nos selos acontece a mesma coisa. Jesus é apresentado no pátio, depois ele vai para o santo e depois para o Santíssimo. E a mesma coisa acontece com as trombetas. Apocalipse 4. O capítulo 4 e o capítulo 5 deveriam ser entendidos juntos. o capítulo 4 e o capítulo 5 deveriam ser entendidos juntos. A irmã White tem uma citação que depois eu posso pegar para vocês, eu não me recordo da página, mas ela diz assim, o capítulo 5 do livro de Apocalipse deveria ser minuciosamente estudado por aqueles que estarão comprando a obra nos últimos dias. Ela diz que o capítulo 5 de Apocalipse deveria ser estudado cuidadosamente, ponto por ponto. Naturalmente, deve ser um capítulo com excelente conteúdo. Capítulo 4 de Apocalipse, todos estão lá? Vejam bem, o capítulo 4 e o capítulo 5, ainda que seja uma leitura superficial, vocês vão perceber que é a mesma história. Ele não deveria estar dividido. Quando eu apresento o capítulo 4, verso 11, e os anjos adorando, porque por sua vontade todos foram criados, todas as coisas, os capítulos 5, verso 1, e vi na destra porque estava sentado no trono, é uma mesma história, é a recepção de Jesus no céu no ano 31. Irmão White comenta isso no último capítulo do Desejado. Ela vai comentando tudo isso daqui. Alguns comentaristas, até o Araceli de Melo, talvez não tinha toda a luz, ainda sobre o assunto, mas ele coloca o capítulo 4 como o início do juízo investigativo, em 1844, por causa de algumas similaridades que aqui existem, um trono, um assentado sobre o trono, criaturas adorando, etc. Mas, quando se avalia com um pouco mais de cuidado, vai ficar bem claro que, na verdade, é que Jesus está sendo introduzido no santo e não no santíssimo. É o início do ministério de Jesus no santo. Olha o capítulo 4, verso 5. E do trono saíram relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam o quê? Sete lâmpadas de fogo. O candelabro com sete lâmpadas ficava onde? No santo. Então, não pode ser o santíssimo. Jesus, aqui no capítulo 4, está no santo. Olhem o capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. O cordeiro era morto onde? No pátio. Então, na introdução aos selos, Jesus está sendo apresentado no pátio. Então, na verdade, nós voltamos ao ano 31. Sete igrejas. Sete igrejas é igual a 31. Sete selos. é igual a ano 31. Nós voltamos ao ano 31. Na introdução às sete igrejas, Jesus é apresentado no pátio. Na introdução, os sete selos, Jesus também é apresentado no pátio. Jesus, ele vai sempre acompanhar a estrutura do santuário aqui no Apocalipse. Sempre ele vai acompanhar. Então, aqui no capítulo 4 e 5, Jesus está sendo apresentado no santo. Mas eu vou fazer só aqui um objetozinho para a gente entender. Dois, quatro, três, seis, sete. Candelabro e aqui do lado do candelabro era o quê? A mesa e aqui o altar de incenso. Tinham quantas pilhas de pães aqui? Duas, né? Seis de cada lado. Seis mais seis são quanto? Não, seis mais seis. Sessenta e seis, né? Seis, seis e seis. É igual os livros da Bíblia, não são sessenta e seis também? Então, seis, seis e seis. Seis e seis, sessenta e seis. Dona Isabel, nós já estamos já no finalzinho. Pode ficar, pode aproveitar as últimas bênçãos do santuário. Ok? Então, o nosso objetivo é ver Jesus agora nos selos, sendo apresentado no pátio e depois ele ir para o santo e para o santíssimo. Meus irmãos, agora vai ser bem mais difícil a transição, porque toda a primeira estrutura profética ela é um pouco mais simples. Daniel 2. Mas à medida que vai avançando, aumenta-se as características, dificultando assim a compreensão. então, se nós formos olhar aqui no capítulo 4, a mesa de pães na verdade não é chamada de mesa de pães, é chamada de trono de Deus. É chamada de trono de Deus. E não é difícil mostrar biblicamente que o trono de Deus é uma representação da mesa dos pães. Ok? Então, nas trombetas nós vamos ver que Jesus vai se apresentar onde? Diante do altar. Olhem aí comigo, só para vocês verem rapidinho. Apocalipse 8. É. Aqui nós estamos agora na introdução às trombetas. Depois nós vamos voltar aos selos. Sete trombetas. Verso 3. Nós temos um anjo com incenso na mão intercedendo para pôr junto com as orações dos santos e sobre o altar de ouro que está diante do trono. quem é que está diante de um altar com incenso unindo as orações dos santos? Era Jesus. Esse altar ficava onde? No santo. Então, notem que as sete igrejas Jesus foi apresentado diante de qual móvel? Do candelabro. Nas sete trombetas Jesus está sendo apresentado diante de qual móvel? O altar de incenso. e os selos ele foi apresentado diante da mesa. Então, notem que para cada um dos três móveis do santuário houve toda uma construção profética que de alguma maneira tem relação com aquele mobiliário. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? Ser luz. Não é isso? O papel da igreja de ser luz tem que ser muito seleto na página 55. Volume 2. Deus separou Israel das nações para que eles pudessem ser luz no mundo. O altar de incenso. Intercessão. Por que que nas trombetas Jesus é apresentado diante do móvel que apresenta intercessão? Por quê? Por que Jesus no período das trombetas é apresentado diante do móvel símbolo de intercessão? Porque nas trombetas nós vamos ver a porta da graça se fechando para alguém. e nós vamos ver se tiver oportunidade no próximo encontro para quem a porta da graça estava se fechando. Então era óbvio que a porta da graça ia se fechar afinal de intercessão ele teria que ser apresentado diante de qual móvel? O altar de incenso. Diante da mesa dos pães os selos. O período dos selos nós vamos ver que houve uma manipulação da palavra de Deus. Olhem o capítulo 6. Capítulo 6, verso 5. E havendo aberto o terceiro selo eis que ouvi o terceiro animal dizendo vem, vem, olhei um cavalo preto e ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevadas por um dinheiro e não delinefiques o azeite e o vinho. Isso aqui era muito caro. Esses emblemas aqui estavam com preços exorbitantes. Então justamente diante da mesa dos pães o período dos selos vai se apresentar o aspecto mais econômico relacionado à igreja. Foi um período em que a palavra de Deus ficou cara por causa das perseguições que existiam. Então cada uma das três cada um dos três blocos aqui apresentados sete igrejas sete selos e sete trombetas estão de alguma maneira relacionados ao imóvel que o representa. Vai ter sempre uma relação. Quando a gente começa a estudar tendo isso em mente vamos ter um pouco mais de luz e mais facilidade para entender. Nos três blocos Jesus segue a mesma rotina pátio santo santíssimo pátio santo santíssimo santo santíssimo ele sempre vai seguir a mesma trajetória. Então devemos seguir o cordeiro pelo livro do Apocalipse enquanto ele caminha pelas sete igrejas enquanto ele passa pelos selos e também pelas trombetas. Ah, mas isso não é tão importante. Bom, para se entender as trombetas especialmente sim. Eu não sei quantos assim que às vezes ficam informados mas existem cada dia surgindo novas interpretações e por exemplo muitos acreditam hoje que as sete trombetas ainda estão no futuro que ainda não se cumpriu vão tocar ainda lá perto das pragas alguns creem que elas vão passar o período da porta da graça adiante mas quando eu entendo de maneira lógica que as trombetas estão relacionadas ao santuário a aplicação dela não deve estar no futuro mas ela tem que acompanhar o que? A mesma escala de trajetória das igrejas e dos selos a mesma escala a mesma escala cronológica de desenvolvimento de eventos tá? E na próxima oportunidade se Deus quiser a gente vai avançar a partir desse ponto então a partir dos selos nós vamos ver vários versos maravilhosos para mostrar que essa mesa que o trono de Apocalipse 4 na verdade é a mesa dos pães nós vamos ver versos por exemplo que diz que a mesa tinha duas pilhas de pães sabem qual outro elemento importante que a mesa tinha? Duas pilhas de pães poderíamos subtender um trono Jesus o outro Deus mas além de duas pilhas de pães sabe o que mais tinha ali? Tinha vinho e uma outra coisa importante duas coroas a mesa de pães tinha duas coroas também uma pra quem? pra Deus e a outra pra Jesus então nesse período aqui nós vamos ver de maneira clara na próxima oportunidade que o trono representa a mesa e que nos selos Jesus é apresentado diante deste móvel do santuário e que nas trombetas ele é apresentado diante deste móvel e que em ambos os períodos proféticos os três períodos de sete anos Jesus é apresentado em cada um dos compartimentos culminando cada um com o seu ministério no Santíssimo que o seu um tchau 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 Obrigado.